Voltamos com Conexões de hoje e é claro que a gente vai falar sobre o assunto mais comentado do dia. A delação do dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, que entregou à Procuradoria-Geral da República documentos que envolvem o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves. Para nos ajudar a entender um pouco essa situação, nós vamos conversar agora com o professor e cientista político Francisco Tavares, Frank Tavares. Olá professor, obrigada pela presença. Eu que agradeço, boa noite. Bom professor, para começar, segundo o jornal O Globo, as delações mostram que Temer deu aval para o pagamento do silêncio de Eduardo Cunha em relação à Operação Lava Jato e que a Aécio teria pedido dois milhões de reais também para a JBS. Como é que essas duas afirmações vão atingir esses políticos e também, logicamente, a democracia brasileira? É claro que do ponto de vista jurídico, a situação de ambos beira um indefensável. Portanto, provavelmente serão processados, julgados e vão ter que se haver com as sanções prescritas no nosso direito. Mas o fato é muito mais grave do que isso. O que existe, na verdade, nesse processo em que se detecta com tanta pujança de provas, com evidências tão inquestionáveis, tão robustas, o presidente da República articulando propina para silenciar um ex-presidente da Câmara que está preso e um ex-governador de Minas Gerais, segundo colocado na candidatura à presidência da República, presidente do principal partido de sustentação do governo Temer, que é o PSDB, negociando em tons mafiocráticos, falando em vamos matar tal pessoa, acaso não se comporte como queremos, uma propina, um dinheiro de dois milhões de reais, dizendo que é para pagar os seus advogados, isso é de uma gravidade sem par que, no mínimo, desestabiliza profundamente o PSDB, inviabiliza a carreira de Aécio Neves do Aravante e encerra o governo Temer. Esse governo, portanto, pode ser amanhã, pode ser segunda-feira, mas definitivamente não prossegue mais. Nas últimas três, quatro horas foram mais de quatro pedidos de demissões de ministros, a própria base de sustentação do PMDB já não apoia mais o governo, os tucanos, o Alberto Goldman, que é o mais antigo vice-presidente do partido, se apressaram, ainda de manhã, em dar entrevistas dizendo que o governo acabou. Portanto, é o fim do governo Temer, melancolicamente, em um sério contexto ético. Hoje à tarde, o presidente Temer deu um pronunciamento, fez um pronunciamento, e disse que não vai renunciar, que deve ser provado que não havia nada de errado nas relações, nos áudios das relações. Como é que você percebe essa decisão? Você acredita que ele vai cair? Ele deve renunciar daqui pra frente ou ele deve ser cassado, deve ser banido? Pois é, o que há de constante é a não continuidade do governo Temer. E o que há de variável é de que maneira ele vai cair. Uma possibilidade é a pressão ficar de tal modo intensa que ele retifique essa decisão e lá pra segunda ou terça-feira apareça renunciando. Uma segunda possibilidade é uma antecipação do julgamento da chapa Dilma Temer, portanto, que já estava marcado pro dia 6 do junho, de modo que ela seja cassada e assim Temer perca o seu mandato. Uma terceira possibilidade é o Supremo Tribunal Federal decidir apreciar um processo contra Temer por um crime comum de obstrução da justiça e também nesse contexto ele perder o seu mandato. E a quarta possibilidade, mais demorada do ponto de vista do rito procedimental, é o impeachment já pedido desde ontem pelo deputado Molon da Rede, no que foi acompanhado por vários parlamentares ao longo do dia. O que não falta hoje na mesa do presidente Maio na Câmara são pedidos de impeachment pra serem processados e apreciados. E o que acontece quando Michel Temer, se Michel Temer, deixar o governo? Rodrigo Maio deve assumir, já existem especulações a respeito também de Carmen Lúcia, do STF. O que pode acontecer daqui pra frente? Eu acho que essa é a grande questão pra gente pensar a partir de agora, porque é aí que mora o conflito político. Ninguém mais vê Temer como um cenário na República daqui pra frente. O que é, portanto, objeto de controvérsia nesse momento? Alguns grupos políticos querem aplicar o artigo 81, parágrafo 1º da Constituição, como está. O que isso significa? O Maia, que é o presidente da Câmara, em 30 dias, vai entregar para o mesmo Congresso que elegeu o Cunha, o mesmo Congresso que estava aprovando medidas como reforma trabalhista, reforma da Previdência, o teto orçamentário ano passado, que não contam com aprovação junto ao eleitorado, o mesmo Congresso que tem mais de 100 parlamentares investigados ou mesmo processados no âmbito da Lava Jato pra escolher um presidente da República. Essa é uma possibilidade. Acho que do ponto de vista da democracia, não é boa pelas características desse Congresso, e convenhamos, no Brasil, essa história de parlamento eleger presidente nos faz lembrar da ditadura militar. Uma segunda possibilidade é a aprovação de uma proposta de emenda constitucional que já está em tramitação no nosso parlamento, não é, portanto, um juízo de oportunidade, ela já está lá, é uma proposta do deputado Miro Teixeira, que modifica o artigo 81, parágrafo 1º da Constituição, permitindo que mesmo nas hipóteses de vacância presidencial, quando faltam menos de dois anos para o fim do mandato, ocorram eleições diretas. Nesse caso, portanto, a última palavra sobre a profunda crise política e econômica do país é devolvida a toda a população e não ao Congresso. E as manifestações que já começaram a acontecer aqui em Goiânia, em São Paulo, em vários outros locais, isso pode fazer peso nessa aprovação e nessa decisão do que acontece caso o Temer saia? Eu diria que se depender das elites políticas, portanto, os partidos da ordem, o Supremo Tribunal Federal, os grandes veículos de comunicação de massa, tudo vai se resolver com uma conciliação no Congresso Nacional. O problema é que talvez eles não tenham combinado com potenciais milhões de pessoas que podem aparecer nas ruas, na Avenida Paulista, na Avenida Anhanguera, na esplanada dos ministérios em Brasília, pedindo para ter uma palavra a dizer sobre a crise e, portanto, para ter eleições diretas. É por isso que eu disse que é aí que está o conflito brasileiro nesse momento. Quem é que escolhe o próximo mandato presidencial que seguirá até 2018? Todas as pessoas, por meio de eleições diretas ou o Congresso Nacional. Bom, professor, para finalizar, a gente noticiou no primeiro bloco que foi paralisado o processo de andamento da reforma trabalhista. Essa crise toda e a possível saída de Michel Temer pode paralisar os processos e pode mudar alguma coisa nesse cenário de reforma trabalhista e de reforma da Previdência? Esse, de fato, é o pano de fundo do conflito social estabelecido no Brasil contemporâneo. Não é exagero dizer o seguinte, há segmentos muito poderosos que entendiam que o governo Dilma não tinha mais condições congressuais de implementar teto orçamentário, reforma trabalhista, reforma previdenciária, ou seja, redução de direitos sociais em favor do aumento da lucratividade, principalmente de negócios estrangeiros. Esses mesmos setores percebem que, sobretudo em função da baixa popularidade, greves gerais e fenômenos análogos, o Temer não conseguiria fazer isso. Todos os analistas, consultores que preentregam informações para investidores já diziam, olha, acho que o Temer não consegue aprovar a previdenciária. E agora querem rapidamente um novo governo, de preferência eleito indiretamente, acima de qualquer suspeita, para poder aprovar essas reformas a toque de caixa. Só que a sociedade é conflito. Tem outros setores que dizem, peraí, nós queremos eleger o nosso presidente. Em geral, nas eleições, essas pautas de subtração de direitos fundamentais de cidadania, como os direitos do trabalho, os direitos da seguridade social, não encontram respaldo eleitoral e, portanto, essas reformas seriam obstruídas. Esse é, em última análise, o plano ou a camada mais profunda do conflito no Brasil hoje. No fim das contas, para além de toda a questão ética, para além de todo o problema partidário, é sobre o tipo de direito fundamental e de relação entre Estado e economia que nós teremos para os próximos 20, 30 anos, que esse conflito diz respeito. Professor, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, teria muito mais assunto para a gente tratar, mas com certeza o senhor vai ser, como sempre, a nossa fonte para falar novamente. Obrigada, viu, professor? Muito obrigado, é um prazer estar aqui para discutir essas questões. e até a próxima tuta parte! E aí